É tipo você que está dizendo, é verdade, alto sonde, alto sonde é proviso. Olá pessoal, estamos no mar, estamos no mar, pessoal de Cabinda, o Sifá Cabinda, estamos aqui, vamos observar as imagens, mas certamente é para vos dar a conhecer que daqui a 30 ou 41 horas de tempo, vamos chegar já na nossa terra, que é o famoso Cabinda. Este é o pessoal, temos aqui os amados irmãos do Cotec Galileia, e temos os amados do Cotec Emmanuel, a Nova Jerusalém, Coteca Nova Jerusalém, Coteca Linda, Le Joyeux Emmanuel, e também temos outros passageiros também que aproveitaram, ok. Como vós vistes, estamos aqui, estamos aqui, este é o catamarã, temos aqui o pessoal, o Sifá Cabinda, o resto, tem o menino que valeu, existe a passage dele, todos as provações que deixam de se deixar o caminho, e mesmo adesso, vocês, todos perceberão, não deixe passar, nós chegamos na casa, nós estamos aqui, e estamos aqui, olha, cash ateu, o Pusco, isso que eu deixe, está olhando, está vendo, posso ficar tíger... Eu vou ali Onde ele vai fazer? Aля ação Para os bota Para as pessoas Para as pessoas Para as pessoas Para as pessoas Para o Brasil Para as pessoas Vamos lá, vamos lá. E o meio do corpo os acertam sempre sem tremerar Da nova terra É, 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 é Mati a Europa 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 Estamos aqui no mar, já deixamos a província de Zaire, município de Soio, estamos a caminho para a cabinda, terra dos inteligentes, este é o Cefa Cabinda, temos as mamães de Les Joyesses de Manuel, temos irmãos do Coteca Nova Jerusalém, temos amados irmãos do Coteca Galiléia, não esquecemos também amados irmãos do Coteca, Emmanuel e também do Coteca Diga, a mer que fala assim, océano, no porto, mar, que fioce, mbú, de Galá, é, eu tô comi, ficamos comendo amados irmãos do Coteca, eu tenho um pé, bú, 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 de mar, eu tenho um, francês, eu tenho um, oceano, N strike em inglês em inglês vamos até lá o wolf vocês sabem môdinga, lá a maia lá a môdinga a môdinga e vamos atoutir Nós estamos chegando na terra dos inteligentes, que é a Cabinda. Nós estamos prestes a chegar aqui alguns minutos ou algumas horas já vamos chegar, porque aqui já estamos a conseguir observar Cabinda na distância. Temos as imagens, as imagens que nos apresentam. A Cabinda. 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 Vamos explicar você vai falar sobre a Nova Jerusalém em fios! Você está confirmando ou não? A Nova Jerusalém em fios. A Nova Moná no Jerusalem. Nova Jerusalém no Jerusalem. Um marcado. Este é fio. Qual é Galilês é fio? Significa qual é a galileia? Qual é que é Manuel? E ahhh? Qual é Manuel? Fio! Qual é a cabina? E ahhhh! Qual é a cabina em fio? Agora, estamos a caminhar, estamos prestes a chegar na nossa terra, que é Cabinda. Que era onde se encontra o melhor CFAQ do mundo, CFAQ com muitos coros grandes do mundo, coros que sabem cantar, estão a nos dizer aqui que é CFAQ Cabinda, não é mesmo CFAQ Aline, CFAQ Alemanha, CFAQ França, CFAQ Brasil, CFAQ... CFAQ África do Sul, CFAQ Cabin, CFAQ Cabin, mas o melhor CFAQ do mundo é Cabinda, CFAQ Cabinda. Quem tem dúvida, faça o teu mundo, o teu mundo. É o que Deus fez, confirmou isso. Então, nós temos o nosso mar aqui, o mar bonito. O que é? 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 O que é?